O Jesus, Deus sempre e eterno, Que nos vês dos altos céus, dos humildes servos teus, Pelo amor e graça eterna, protetor e guia ser, Tua santa paz nos dá, Alegria vem trazer-nos, Proteção vem confeder-nos, Alegria vem trazer-nos, Proteção vem confeder-nos, Pois Jesus, Deus sempre e eterno, Que nos vês dos altos céus, Dos humildes servos teus, Pelo amor e graça eterna, Protetor e guia ser, Tua santa paz nos dá, Alegria vem trazer-nos, Proteção vem confeder-nos, Alegria vem trazer-nos, Proteção vem confeder-nos, 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 Obrigado.